Bom dia galera, são 14 horas e 3 minutos, estamos aqui na rodovia Presidente Dutra em Aparecida, passando aqui próximo a Basílica de Aparecida, sentido de São Paulo, destino Farroupilha, hoje dia 24 de novembro de 2014, temperatura de 28 graus, movimento parcial, normal da rodovia Muita gente voltando ainda do feriado hoje, estamos dando início a viagem aqui, já carreguei aí, fiquei ontem, cheguei ontem ali no QTH do carregamento ali era 10 e pouca da manhã, 11 horas E aguardei hoje para carregar, aguardei ontem, carreguei hoje pela parte da manhã, agora saiu já as notas aí, agora estamos seguindo destino Espero que vocês tenham uma ótima segunda-feira E se alguém estiver no caminho aí, vai dando um grito aí galera Estamos seguindo viagem aí, sentido, Farroupilha Vou pela 101 né, passar em Joinville, Garuva, Barra Velha, daí acredito, eu vou entrar lá na terra de areia, na rota do sol que eu acho que é mais próximo lá E subir a rota do sol ali e sair lá em Farroupilha, esse vai ser meu itinerário aí Passar na matriz em São José dos Cunhais Pra ver algumas coisinhas que tem que resolver lá, deixar um fechamento de viagem Depois é que viagem, estamos passando aqui já a próxima, bem na frente da Basílica Que fica aqui ao meu lado direito Que é a polícia rodoviária, vou parar ali naquele posto Almoçar, são duas horas eu não almocei ainda Gosto de almoçar ali, tem um prato feito ali, bem da hora ali Com carninha de porco ali, com porco caipira Gostoso ali, um prato simples ali, é barato Bom pra almoçar Porque, galera, a gente que tá na estrada aí tem que procurar sempre economizar Porque não é toda hora que dá pra abraçar um rodízio, alguma coisa Senão sua viagem vai virar só em despesa Tem que estar sempre fuçando os lugarzinhos Mais tranquilo, bom pra comer Sempre procurar parar onde tem bastante caminhoneiro Quando tá na estrada, que a galera conhece aí os lugares que é bom pra almoçar Onde tem comida boa, barata Vai viajando aí, passar num lugar que Que tem bastante caminhão, pode parar ali que é tranquilo pra almoçar Deixa eu ver um bocadinho aqui Tem bastante lojinha também, tudo que vocês compram lá na Na Aparecida, lá dá pra comprar aqui nessas lojinhas do posto aqui Só que ele é caro, é O pessoal vem com aquela ilusão de achar que aqui em Aparecida é tudo baratinho Isso aí são tudo mercenário, é tudo caro pra caramba Então é isso aí galera, vamos almoçar e depois vamos seguir em viagem Um abraço, valeu Um abraço, valeu